Falou! Agora sim, porra! Ó, eu matei um cara 17 vezes seguidas num jogo, certo? Aí, eu acabei de jogar um que eu consegui matar 20, junto com o meu time. Agora a meta é 25. A gente vai escolher um cara, vai jogar, rapaz... Beleza, vamos matar esse cara. Tem que matar 25 vezes esse cara. Só ele, beleza. É, pra virar um... E tem que tiltar ele, mano. Toda vez que matar, tem que mandar um RS, um KKK... Tá ligado? Exatamente do cara. Fechou, fechou. Beleza? Entendi, bora. Você tem que deixar o cara com a vontade de dar a maior range do mundo. Ó, eu já boto pro YouTube, né? Já boto no YouTube. Ah, eu já boto no YouTube o cara passando nervoso. Bora de tiltar, meu parceiro! Eu já tô frenético. Vou zoar os caras aqui. Opa! Eu tô fingindo que eu sou o Rodil, não sei se você conhece. Quem? Rodil. Conhece o melhor. O melhor chaco do Brasil, você não conhece? Não sei. É, aí... Eu achei que era tu, né? Não, não, não era. Já mutei. Cara, o cara me mutou, mano. Pois é, chefe. Nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Ô, a Cassiopeia tá de BR, hein, mano. Feels bad. E eu nasceu, que é isso, caralho? Ô, ô, desce aqui, desce aqui, desce aqui. Opa. Aqui eu já matei. Como assim, chefe? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como? Eita, chefe, esse brownie. Esse é chefe de o quê, né, pô? Ela tá passando a fome da... Eita, aí joga o fino do Proedal. Eu vim agora. Ô, caraca, a Cassiopeia aparecer no mid, que ela for formar isso, eu vou matar o cara aqui. Quer ver? Olha ela ali. Nossa, ela não me viu. Eita, ela viu. Eita, chefe. Meu Deus, ela vai afundou, ela afundou. Ai, tu vai molando, caralho. Ô, o Pipi tá até olhando, pô. My bad, my bad. Eita, o cara mandou interrogação, caralho, chefe. Olha aí, ó. O melhor aqui tá passando a fome do Double Chase, Double Ride, vai... Ô, mas esse Mastery aí, o menino é... Sei não, hein, chefe. Posso matar aqui já? Morri. Me ajuda aqui, sobe, sobe, sobe. Caralho, cara, eu tô tomando um pau. Tem sombra? Vai, tá sem F, tá sem F, tá sem F. Boa, chefe. É, Dagnite, 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 Dagnite! Não tenho! Filho da puta, vim! Meu Deus! Caralho, chefe. Porra! Não, pô, eu fiquei triste. Fudeu muito, vamos só morrer trinta vezes, sim. Ô, Midlane, com... Meu, gê. Aí a gente vai lançar o famoso vídeo inversor, né? O vídeo inversor. Ah, eu vou, mano, vou escolher uma lane e vou pegar várias kills. Puta que pariu, Pipizola. E aí chefe tá safe porra graça pelo amor de Deus respeita a minha história chefe joga esse jogo aqui já tem não sei quantos anos graça a Deus mas eu acho que a mensagem por trás do nosso vídeo vai ser a superação dessa vez chefe que que você acha a gente pode fazer um vídeo assim que ensina o cara não tiltar e dar a volta por cima não desistir boa eu tô indo no jogo deles ou a gente pode fazer um que a gente tilt e fita pra caralho que é outra não 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 eu tô nem b3 velho até ganhar essa pra mil pá é sério ou foi lindo parecia o Faker jogando agora velho pode era o Faker galera não tô entendendo e aí você vai querer matar o Mastery ou a Cassiopeia um milhão de vezes cara eu acho que a Cassiopeia é melhor o Mastery é mais difícil ó então vamos fazer uma cor toda vez que a gente matar ela você vai ter que escrever alguma coisa pra ela deixa comigo calma eu tô longe velho não tô com pressa não morreu já chefe vai ter que mandar alguma coisinha para ela quero ver agora manda aí apareceu não o chate está limitado entre as aqui a habilita o chate aí chefe na moral como é que eu habilito isso exibir todos mini mapa chate exibir todos eu sei pô mas não exibiu não fazer isso é né não não é solta ela aí chefe tá terreno vai não vai não 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 vou não na real pode lutar vai vai chefe vamos 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 o chefe brownie vai manda mensagem para ela aí caralho chefe então Mastery aí ele caiu mata 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 caiu 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 um pouco caiu não caiu não caiu não tem guinations aí partiu o chefe cadê a sombra as coisas boa relaxa mas chegou cedo relaxa bebê fala cd ok eita oi vou matar ela de novo ó eu vou quero virar neles em ó virou naquelas aéreo ali vai nao vai nao vai nao vai nao vou morrer vem pra mim vem pra mim vem pra mim chefe meu deus eu não vi aqui embaixo puta que pariu velho morresse também se tu viesse para mim na matava geral eu achei que embaixo era nosso sim puta que pariu velho relaxa chefe nossa mas esse Mastery vai ficando muito forte e olha os caras te zoando chefe é fui começar agora aguenta oi não quer botar um pé ali no mínimo já matou ela Wolf mentira véi bom não darou dá aí não dá rixa xe você escapar aí os caras capô a morrer chê ai Ramsay Eu vou matar esse bobo aqui, ou eu vou morrer, né? Olha o Mastery aqui. Tô no Mastery, hein? Aí, ó. Vai ela, hein, chefe. Vamos fazer um sec pro YouTube? Vai ela, gameplay? Vai. Queria matar com seu pé, mas não tem como não, mano. A real tem sim, hein? Que bom? Hã? É. Matei. Tá, tá, tá. Morreu. Tô aí, tô aí, tô aí. Relaxa, a gente tem o Lucian. Puxa. O bom é que se eu perder, os caras vão falar Ih, ganhei do rodilho, aquele monochá. Eita, minha garganta. Uma. Ganha mais uma aí, tu já sobe? É isso? É, tá na vida, né? Ganhei um e perdi uma. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai não? O que é isso? É, ele flechou, né? Na pé. A situação tá ficando complicada, chefe. Oba, fui, hein? F**k you, f**k tu, f**k nóis. Vamo aí, vamo aí. Ai, mas tem rito aí. Vamo, 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 chefe. Aí, ó. Me fudim. Tudo nosso, chefe. Tudo nosso. Aí, ó. Aí, escapei. Não. Chefe, ganhei pleno. Morri. Jogou demais, chefe. O pior que eu joguei é mesmo. Aí, eu levei. Boa, p**** de caralho. Aí, mostrou que chupa. Aí, foi bom. Aí, vai pro YouTube esse daí mesmo. Olha isso. Desviou pro lado errado, bobinho. Eita, rapaz. Aí, o YouTube vai de base, né? Ó, vou matar. Pode matar a Cassiopeia? A vontade. Vou matar esse aqui primeiro. Agora, eu vou matar a Cassiopeia. Bom, rodinho. Pode matar outro? Pode, pode. Só mais um, só mais um. Eita. Tem aqui comigo. Posso matar esse aqui também? Não, o quadro é teu. Eu vou deixar. Não, eu não quero, não. Eita, rapaz. Tá infinita essa tosse aí? Sabe, não? Não. Caralho, que momento, chefe. Que momento, Jog. Toca seu pé. Desviou da ult. Meu Deus, que momento. Que momento é isso que é pra porra? Fiquei estunado eterno por quê, hein? Ela deu o enraizamento. Eterno, enraizamento eterno é o nome. Aí, Chavis Brown. Tô vendo. Tufo, deixe. Chesuke. Dele. Foi legal, foi bonito agora. Melhor parar de ver pimenta. Faz mal pro cu. Só o rodil, cara. Ih, levaram o dragão. Levaram pra onde? Opa, beijo. Ai. Chuto, chefe. É o mais engraçado. O cara falaram que gosta de ver você nervoso. Quer que eu te deixe nervoso. Não, não. Não vou fazer isso. Depois dessa, depois dessa. O chefe nervoso explode, filho. Quanto tempo você já joga lá, já, chefe? Onze dias. E você tá aqui, elo? Eu tava MD5 pro platina, perdi MD5. Nunca mais voltei. Pô, chefe. A gente não matou a Cassiopeia 30 vezes, mano. E aí, aí? Quanto falta? Falta só 18. 3, 2, dale. Errei. Trouxe, trouxe pra mim. Trouxe pra tu aí, pô. Depois me agradece. Obrigado, chefe. Meu Deus. Obrigado. Aí foi culpa... Não, não. Aí foi culpa do... Não, não, não. Nossa, ainda bem que você trouxe ele, hein. Se quiser aí, avisa que eu vou na defronts. Pô, tu vai morrer, chefe. Pô, como, pô? Eu sou imortal? Eu matei esse... Oxe, mano, que feio. Ah, Master Yi, fila da puta. Já tá lutado, arrumado. Uau, 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 uau. Dou bolso, botei bolso. Uau, uau, uau. Não, 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 não. É pior que eu acho que eu morro também. Matei, matei, matei. Que é, velho? Ele curou, velho. Que é isso, velho? Que é isso? Na moral, que time aleijado do caralho, velho. Ele, mano, ele deu o W. Ele tancou eu, tu e a Jana. Caralho, ele tá muito forte, velho. Eu vou virar minha Master Yi, velho. Ô, pibe, eu não acredito não, velho. Memo de 3, pô. É só ir barul, só. Fazer o barul, faz o barul, puxa o bid, mata o ganho. Aí eu fui, hein? Acabou o jogo. Se o Master Yi não matar todo mundo agora, acabou. Aí, acabou. Vai no Yi. Mata o Yi, chefe. Eu tô indo aqui. Ah, meu cronômetro não pegou. O cronômetro? O cronômetro, pô, tá bugado. Oh, meu Deus. Nossa. Boa, pinto. Foi boa, foi boa. Eu vou nascer em 10 segundos. Só matar a Barão, GG. Nossa, a Cassiopeia morreu 14 só. Eles vão direto o Barão. Ah, roubado. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Nossa, tem que matar o Master Yi, mano. Foca ele. Pelo amor de Deus, senão ele vai matar todo mundo, velho. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Eu vou roubar, eu vou roubar. Abandonou. É, já foi? Perdemos, chefe. Calma. O Master Yi tá muito forte, cara. O cara aqui todo nasci, pajana. Se você defender, eu dou meu cu pra tu, porra. Na moral, minha moto vai junto. Eita, aí eu vou defender. Não vou porra nenhuma. Caralho, velho. Tá aqui, pariu, velho. Que fila da puta, velho. Relaxa, chefeis, Brawley. Relaxa, Brawley. Perdeu meu três, é mesmo que dá o cu. Não é não, velho. Também não. É a mesma coisa. Eu não vou nem recomendar o Lecim, velho. Vou recomendar a Jana, que que tô. Eu não vou nem recomendar o Lecim, velho.